Bem, essa vovô, estou com muita saudade do Senhor, de toda a família. Eu sei que a nossa convivência foi muito pouca, mas o exemplo de vida que o Senhor tem para passar para mim e para o Júnior, ele é muito grande. A gente admira demais a sua força, a sua coragem, a maneira como o Senhor criou os seus filhos e hoje são todos filhos de bem. Então, eu estou aqui para te desejar um feliz aniversário e com fé em Deus, em breve a gente vai estar aí para celebrar, talvez seus 85 anos, aí sim, com toda a família junto. Júnior, o Júnior menino como sempre, ele tinha que puxar um pouco do papai, né vovô? Nem todo mundo é o mais sério. Mas a gente te ama muito, um beijo, um abraço, aproveita muito esse dia e nós te amamos. Tchau! A gente trabalha muito aqui, em breve a gente vai estar aí. Se Deus quiser, parabéns que o Senhor possa viver mais oitentão aí. Está forte aí, está igual o seu netão aí, forte. E é que o só filho da Carla, você está maior do que eu, praticamente. Seu bisneto, vovô, que o Senhor nem não conhece, mas é igual o tio. E um beijo pessoal aí, todo mundo. A gente está com muita saudade de vocês. Espero que em breve, muito em breve, a gente vai estar aí com vocês. Um abraço, um beijo e amamos todos vocês. Inclusive, o Senhor voou muito, demais. Sucesso para vocês aí. Beijão. Bom, o que deu um grito ali, o escandaloso vovô, ele é meu esposo, está aqui pescando junto com a gente. E espero que em breve o Senhor vai conhecê-lo também. O que é isso? 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 Não, você não vai ir, tipo, go, go. Você acha que ele não vai? Não. 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 Ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar. Ele vai ficar. É difícil. Na começo, é difícil. Quando você chegar, você vai aprender melhor. Sim, de forma que eu... Há duas mãos. Vamos juntos. Agacha, agacha, agacha. Agacha! Go! Go! Não é rápido! Você tem que ir rápido para sair da água. É muito difícil se você não iria rápido. Quando ele chega na água, eu vou sair. Eu não acho que ele vai sair. Não mais? Eu não sei. 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 Você tem que aprender assim. Você vai aprender assim. Você vai fazer a primeira coisa. 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 A segunda coisa. Entrou que ele está fazendo. Tocada de pôr. É uma vez que ele faz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele fez isso no purpose. Ele disse, você quer dizer algo muito engraçado? Sim. Tem muitas vezes. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Eu sei, mas talvez a água pode fazer algo. Tem muita coisa. Eles falam. Eles falam se você. Oh, eles falam? Sim. Então você não vai fazer a sua leg.